Eram cem ovelhas Eram cem ovelhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E a honra de um volto E essa mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje Um pastor amado Chora suas feridas Chora suas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no abrisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E a honra de um volto Curou suas feridas Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E a honra de um volto Vou morar com Deus Vou ficar com Deus Quero estar com Deus Ninguém me segura Vou pras alturas Ele prometeu Ele fez de tudo Pra dar ao mundo Um lar eterno Um lugar no céu Melhor que um castelo Onde um condomínio Pertence a Deus Esse condomínio Ainda está aberto Mas muito em breve Ele vai fechar Passa sua reserva E seu contrato Vem assinar Lá não tem enchente Nem vendaval Não tem dia e noite É tudo igual É um ganho forte Pois nem a morte Passa por lá Vou morar com Deus Vou ficar com Deus Quero estar com Deus Ninguém me segura Vou pras alturas Ele prometeu Ele fez de tudo Pra dar ao mundo Um lar eterno Um lugar no céu Melhor que um castelo Onde um condomínio Pertence a Deus Dos meus vizinhos Quero falar De gente famosa Que mora lá Uma dor gigante E teve um outro Que abriu o mar Um parou Só um paraguelinha Um peixe Levou outro Pra fregar Quem administra Esse condomínio É teu mar Vou morar com Deus Vou ficar com Deus Quero estar com Deus Ninguém me segura Vou pras alturas Ele prometeu Ele fez de tudo Pra dar ao mundo Um lar eterno Um lugar no céu Melhor que um castelo Onde um condomínio Onde um condomínio Pertence a Deus Ele fez de tudo Pra dar ao mundo Um lar eterno Um lugar no céu Melhor que um castelo Onde um condomínio Pertence a Deus Quero cantar milhões E milhões e milhões De vezes Com os meus amigos Irmãos Assim como os anjos Cantam lá Na glória Eu dou o flor a Deus Aqui na terra De todo o meu coração De coração Pra coração Porque o Senhor mudou A minha vida De coração Pra coração Estou feliz Só porque Te encontrei Milagres Acontecem Em minha vida Por isso é que eu Não paro De cantar Assim como os anjos Que estão lá Na glória Eu dou o flor a Deus Aqui na terra De todo o meu coração De coração Pra coração Porque o Senhor mudou A minha vida De coração De coração Pra coração Estou feliz E só porque Te encontrei De coração De coração De coração Pra coração Porque o Senhor mudou A minha vida De coração De coração Pra coração Estou feliz E só porque Te encontrei Certa vez Um pastor Num caminho Passou Muito aflito A pensar Sua igreja Era fria Sua alma vazia Sem ter o que dar Encontrou um guri Trabalhando a sorrir Ajoelhado no pó Banco Banco Ele ofereceu E o guri Respondeu De joelho É melhor Essa voz Lhe tocou E bem alto Falou E o pastor Refletiu Todo dia Passou Quando a noite Chegou Foi deitar Não dormiu Procurou Esquecer Para adormecer Mas foi sempre Pior Parecia Até ver O garoto Dizer De joelho É melhor De joelho É melhor De joelho É melhor Na alegria Ou na dor Sempre orando Ao Senhor De joelho É melhor Foi então Que pensou E o Senhor Lhe falou Também Deves Orar A orar Começou E Deus Abençoou Foi de conciliar Sua igreja Que estava Sem luz Não brilhava Tornou-se Um farol Ele alegre Viveu Depois que Aprendeu De joelho É melhor Essa história Eu li E pra mim Aprendi Eu também Devo orar Se você Meu irmão Está em tribulação Sem poder Superar Busque a Deus Em oração Que os males Se vão Se espalhando Ao redor Se humilhando Ao seus pés Vence as lutas Cruéis De joelho É melhor De joelho É melhor De joelho É melhor Na alegria Ou na dor Sempre orando Ao Senhor De joelho É melhor De joelho É melhor De joelho É melhor Na alegria Ou na dor Sempre orando Ao Senhor De joelho É melhor Senhor Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras De tuas mãos O céu azul De estrelas Pontilhado A nos mostrar A sua criação Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Ao caminhar Nas matas E florestas Escuto as aves Todas a cantar Olhando os montes Vales e campinas Em tudo vejo Teu poder sem par Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste Então me transportar Adorarei Prostrado e para sempre Grandioso és tu Meu Deus Eu usei de cantar Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Que é gran alma Canta a ti Música Felicidade é ter Jesus em nossas vidas Quem tem Jesus vive sempre alegre e acanta O rei da mim foi um fiel que encolou os salmos de vitória E a sua arpa tão humilde ele até de lhama Venha cantar os salmos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Ninguém resiste o louvor de um fiel Venha cantar os salmos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si O rei Saul vivia sempre atormentado O mau espírito sempre o perturbava Mas Davi quando chegava a sua arpa tocava E Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse Venha cantar os salmos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Ninguém resiste o louvor de um fiel Venha cantar os salmos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si Por ser me Por ser me Encontrar o louvor de um fiel Ai E aí